Olá queridos irmãos, bem-vindos a mais um momento da misericórdia, onde juntos estaremos rezando por todas as nossas intenções e pelas intenções do mundo inteiro. Hoje um dia especial, Solenidade de Corpus Christi, comemoramos o corpo e o sangue de Cristo. Hoje nós vamos ouvir e aprender um pouco sobre como Jesus explicou para Santa Faustina como ele queria que fosse rezado o Terço da Misericórdia. Foi numa visão, no dia 13 de setembro de 1935, que Santa Faustina escreve Eu vi um anjo, o executor da cólera de Deus, a ponto de atingir a terra e comecei a implorar intensamente a Deus pelo mundo, com palavras que ouvia interiormente. A medida em que assim rezava, vi que o anjo ficava desamparado e não mais podia executar a justa punição. No dia seguinte, uma voz interior lhe ensinou esta oração nas contas do Rosário. Primeiro reze um Pai Nosso, uma Ave Maria e o Credo. Então nas contas maiores diga as seguintes palavras. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Nas contas menores diga as seguintes palavras. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Conclua dizendo estas palavras três vezes. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Mais tarde, Jesus disse à irmã Faustina, pela recitação desse terço, agrada-me dar tudo o que me pedem. Quando o recitarem os pecadores imperdernidos, encherei suas almas de paz e a hora da morte deles será feliz. Escreve isso para as almas atribuladas. Quando a alma vê e reconhece a gravidade dos seus pecados, quando se desvenda diante dos seus olhos todo o abismo da miséria em que mergulhou, não se desespere, mas se lance com confiança nos braços da minha misericórdia, como uma criança nos braços da mãe querida. Estas almas têm sobre meu coração misericordioso um direito de precedência. Dizem que nenhuma alma que tenha recorrido a minha misericórdia se decepcionou, nem experimentou o vexame. Quando rezarem este terço junto aos agonizantes, eu me colocarei entre o Pai e a alma agonizante, não como justo juiz, mas como salvador misericordioso. Então, Jesus não quer nos julgar, nem nos condenar. Nesta hora da misericórdia, ele pede que rezamos com o coração reconhecedor das nossas misérias e que nós possamos nos lançar na sua misericórdia, porque ele não quer ser um justo juiz. Ele quer ser o salvador misericordioso. E ainda ele fala assim, quando rezarem este terço junto aos agonizantes. Então, neste dia, queridos irmãos, vamos rezar, pedindo por todas as nossas intenções. Lembrando que nos comentários do vídeo, você pode colocar suas intenções para que juntos possamos rezar por elas neste momento. E se você não desejar colocá-las, não tem problema. Reze conosco, que um estaremos rezando sempre pelo outro. Hoje, a Helena Vitor pede por sua amiga, lá do Juazeiro, que necessita de cura e libertação. A Maria Alencar pede por sua saúde e a saúde de sua família. Pela saúde de Rosimeire Santos Gonçalves, Olavo Mota, Alana Moloch Fonseca, José Messias, Luiz Gustavo, Sandra Marino, Eduardo Marino, Sidney Serafim Souza Júnior, por todos os desempregados, pelo anjo da guarda de Maria Geânia Aristides da Silva, pelas almas de Antônio Federich, Rosa Elois Federich, Moisés Federich, José Roberto Fenerich e Irene Gonçalves Nogueira. Pelas intenções do nosso Santo Padre, o Papa Francisco, pelo nosso paro com o Padre Antônio, Pelas almas do Purgatório, pelos pecadores, pelos sofredores e os agonizantes e os desesperados deste momento. E juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pelatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a jogar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso geletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso geletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso geletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso geletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso geletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Jesus, eu confio em vós. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, espero vocês, meus irmãos, amanhã, para juntos estarmos rezando no momento da misericórdia, pela misericórdia, para que Deus tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Então, muito obrigada pela sua presença e até o próximo momento de misericórdia.